Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um serviço que um cidadão me mandou os vídeos por WhatsApp para estar analisando o potencial dessa linha. Então é um garimpo que se encontra numa região aí no estado de Minas Gerais, cujo agora eu não lembro o nome correto. Então vejam como é esse serviço. Então aqui nesse barranco dessa estrada, então foi deslocado um túnel, como vocês podem observar aqui para dentro, isso tem aparência de ser um corrião, embora que seja até forte esse veio, mas ele se encontra muito misturado e também há uma ausência do núcleo de quartzo. Então era para ter uma caixa de emburrado forte ali, rodeada de base, ou seja, caolin, para que houvesse uma produção. E por enquanto isso daí ainda não ocorreu. E aí 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 E mais para frente a gente vê que essa linha termina e ficam apenas pequenos riscos para frente. Então aqui do lado de fora aqui tem outros túneis começados. E aí E aí E o material que produziu aqui até então foram algumas pontas de quapso com olho diametrista. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então a gente precisa de mudança nesse serviço para que haja alguma produção. Ou seja, um núcleo forte de quartzo e também uma base mais purificada. O vídeo vai ficando por aqui. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima! E aí 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 E aí